Jesus, teus sentimentos e pensamentos são divinos, tu queres o bem de todos, os tombos dos pobres, dos doentes, dos pais ou avós abandonados na miséria e na solidão são como um eco do teu tom. Jesus, tu que conheces a falta de força que nos derruba ao chão, socorrei-nos na fraqueza. Jesus, nós te pedimos pelas pessoas que caem devido ao pecado, caem nos vícios, na tentação, no roubo e também nos que caem na ilusão do dinheiro. Ajuda-os a entender que sem ti não são nada. Senhor Deus de amor e misericórdia, tem de compaixão de nós e do mundo inteiro. Pela cruz tão oprimido, vem Jesus desfalecido. Pela tua salvação, pela tua salvação, pela virgem dolorosa, Pela tua salvação, pela tua salvação, pela tua salvação, pela tua salvação. Perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Consegui adiantar minha multidão Para poder ver-o de perto Ainda uma vez Ó meu filho tão amado Como ele está A sua face tão bela Está quase reconhecida O que lhe fizeram os homens cruéis Como são no meu coração de mãe Olhe para ele E ele por um instante olha para mim Deixe olhar Compreendi o que é de cantador Deixe olhar Ele disse que era preciso passar por tudo aquilo E era preciso avançar mais Sofrer mais Avançar até o calvário Ó filhos Filhos por pais Que fazeis comigo este caminho Filhos que me amais Vinde Continuai comigo Porque este sofrimento é necessário Como é necessário todo o vosso sofrimento Avançai Não fiqueis pelos caminhos Ao olhar para vossas feridas O calvário é para a frente Quanto mais avançares Mais sereis convidados a dar A participar do vosso sofrimento Cumprindo a parte que vos toca a salvação Avançai 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 O teu olhar divino Se fixa neste momento No rosto de cada um de nós Que celebra hoje A tua viaçada Tu olhas a minha vida, a minha família, os meus relacionamentos, os meus gestos e as minhas angústias. O teu olhar é de misericórdia e chama a conversão. Vai e não peque mais. De Maria lacrimosa, o teu encontro lastimosa, dê a viva compaixão, dê a viva compaixão, pela Virgem dolorosa. Nossa mãe tão piedosa, perdoai-me meu Jesus, perdoai-me meu Jesus.